E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe pra vocês 4 indicações imperdíveis pra vocês ficarem muito de olho nessa semana de Black Friday. Espero que ajudem vocês a tomarem uma escolha aí de qual perfume adquirir. E já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve se não for inscrito ainda, ativa o sininho e vem comigo! Bom, gente, esse vídeo vai ser no mesmo esquema do outro que eu fiz com os femininos, né? Vou indicar pra vocês um perfume de nicho, um importado, um nacional e um contratipo. E hoje eu vou começar pelo nacional, que foi realmente uma explosão, assim, de sentimentos. Amor ao Primeiro Cheiro, que eu já falei nos meus melhores do Boticário e, assim, quase que ele ganha o meu coração do meu favorito, né, de perfumaria nacional, que é o Malbec Black. Ele tá, tipo assim, empatado mesmo. Foi uma coisa de louco. E a minha indicação pra vocês é usar a de Santal, que é essa fragrância super maravilhosa, madeirada, só que também tem um lado adocicado, ele é um especiado quente, com pimenta, gengibre. Mas ele pega muito nessa madeira de sândalo, que é o principal dele, que é uma madeira mais adocicada, misturada com esse âmbar e também essa nota maravilhosa de uísque. Então, assim, gente, ele é um perfume completo que fica naquele meio termo da perfeição. Ele não é tão amadeirado que vai acabar sendo difícil de agradar e não é tão adocicado que é Nutella demais, uma coisa juvenil demais, não. Ele é um perfume maduro, um perfume moderno. Ele é maravilhoso. É no estilo Armani Code de pegação, mega sensual, delicioso, conquistador. Usem, tá? Fiquem de olho aí se vai ter alguma promoção. E a performance dele também, nota mil. Comparado, então, aos outros, a Ad, não tem comparação, meus amores. Esse aqui tá, nossa, maravilhoso. E minha próxima indicação pra vocês vai ficar com o importado, que poderia ser vários, gente. De verdade, essa foi a parte que mais pegou no meu coração. Na verdade, todos eles pegaram no meu coração. Foi bem difícil escolher. Mas eu acabei optando por um lançamento de 2021, o Armani Code Eau de Parfum, que é muito mais potente do que o Armani Code, entendeu? Essa reformulação de Eau de Parfum trouxe uma qualidade em performance muito, muito maior. Já no cheiro, eu ainda prefiro o Armani Code. Só que esse aqui também tá irresistível. Irresistível, sedução, balada, qualquer ambiente, night mesmo, essa coisa. O Armani Code vai te sustentar de uma forma muito classuda, né? De uma forma muito chique. Um homem que sabe o que tá fazendo. Um homem delicioso. Esse homem é delicioso. Todos da linha Armani, vocês sabem que eu tenho um apego a mais. Mas aqui dentro, a gente não tem o couro e sim uma camurça. Então é um perfume mais confortável. E fica mais confortável ainda pelo almíscar que tem. Esse toque bem abaunilhado. Uma lavanda, um lado mais cítrico. Ele tá muito gostoso, bem aromático. Bem, bem aromático mesmo. Que vai um pouco diferente da pegada do Armani Code, mas tá espetacular. Então eu recomendo muito e é lançamento. Então fiquem de olho aí em promoções. E agora, como indicação de contratipo, eu escolhi o WOLP da In The Box. Contratipo do Scandal Por Home. Que assim, gente. Lançamento de 2021 e vem a In The Box. Pimba! Tome-lhe o contratipo já pra vocês ficarem espertos. Galera, esse aqui tá perfeito. Lindo, maravilhoso. Vocês nunca erram. Não tem nem o que falar. Não erra. Não erra. In The Box não erra. E que cheiro. Sem falar que o importado tá um escândalo. Poderia até ter escolhido ele, mas falei. Vou trazer o contratipo pra galera. Porque toda mulher é um cheiro que vicia. É um cheiro que agrada muito facilmente. E aqui a gente tem uma opção muito mais barata. E talvez ainda mais barata na Black Friday. Mas o ponto é... Que cheiro! Meus amores, aproveitem enquanto está aí disponível. É uma mamata pra gente. Entendeu? Que não precisa comprar o importado. A gente tem um contratipo. Esse neném aqui tá extremamente similar. E potente, né? Como todos os contratipos da In The Box. Que perfume forte. Adocicado que só. Muito parecido com o Scandal Por Home. Que, como eu já falei, rei dos elogios. Agrada a mulherada, que é um negócio. Então, assim, gente. Quer agradar? Quer fazer sucesso? Quer pegar todo mundo? Tem que ter um cheiro bom. Vamos começar por esse aqui. A pegada dele é principalmente favatonque e caramelo. E um lado amadeirado, principalmente vetiver. Mas ele é isso. Ele é esse caramelo bem potente. Com essa favatonque. Ele é doce. Mas de um jeito muito masculino. Ele definitivamente tem essa pegada a mais. Que a gente reconhece, né? Parece o Feromônio. Que é um perfume masculino. E água na boca. E por último, eu trago pra vocês um perfume de nicho. Que eu nunca falei aqui no canal. Mas que eu amo com todo o meu coração. E vale cada centavo. Porque é dos deuses. Os deuses criaram essa maravilha pra gente. É o Anne de Nishane. Que é um perfume especiado quente. Com pimenta rosa. Com gengibre. Ele tem essa pegadinha picante. Porém. Um lado amadeirado também. Porém. O principal dele é baunilha. Muita baunilha. Bem adocicado. E vocês sabem o quão Nutella eu sou, né? Então. Ai, meu Deus. Eu me derreto. Acaba com a minha vida. Meu Deus. Ele é muito bom. Dá vontade de... Nossa. Dá vontade de casar com esse perfume no meu nariz. E prender ele. Assim, ó. E sair andando. Ele é maravilhoso. Super potente. Não preciso nem falar. Perfumaria de nicho. A performance é um espetáculo. Assim como o cheiro dele. É um espetáculo super único. Super exclusivo, né? É um cheiro de riqueza extrema. Meu Deus. Entendeu? Que homão. Recomendo pra vocês. Fiquem de olho em promoção. Porque eu sei que é caro. Mas às vezes, gente. A gente acha um bolão. A gente acha um negócio. Que, ó. Vale a pena. Black Friday é tudo na minha vida. E eu sei que uma de vocês também. Ainda mais se nós viciados em perfume. Meu filho. Então, esses são aqueles que eu escolheria. Se eu não tivesse. Se eu quisesse dar de presente pra alguém. Claro que tem muitos outros. Né? Foi bem difícil, como eu falei pra vocês. Escolher. Apenas quatro. Mas esses realmente, no exato momento, são os principais que realmente eu adquiriria. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Se inscreve se não for inscrito ainda. Ativa o sininho. Comenta muito aqui embaixo. Um beijo enorme. Até a próxima.